Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos com o farol E os recifes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Angra, Duzense, Ipanema, Iracema e Itamaracá Pô de seguro São Vicente Braços abertos sem pra esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrir outros sete mares Se me leva, que eu vou Se me leva Se me leva, que eu vou Se me leva